O INIMIGO PODE ATÉ TENTAR Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente O INIMIGO PODE ATÉ TENTAR Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Se sua fé prevalecer Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Deus é maior Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente A cabeça da serpente Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado Eu te levantarei, filho amado, filho querido, restituirei tuas forças e te atrairei a mim. E te darei novas vestes, filho amado, restituirei tuas forças e te atrairei a mim. E te darei novas vestes, filho amado. Obrigada Senhor, pelo teu amor, amor imenso, incondicional, a ponto de nos chamar de filho, de filha. Mesmo sabendo da nossa condição pecadora. Muito obrigada Senhor, porque não são os meus pecados que me impedem de me aproximar de ti, de receber o teu amor, a tua misericórdia, o teu perdão. Pelo contrário, é o meu pecado que atrai sobre mim Senhor, a tua misericórdia, o teu amor, os teus cuidados. Obrigada meu Deus, por me chamar de filha e não olhar para as minhas fragilidades, para as minhas fraquezas, para as minhas quedas. Obrigada Senhor, por estender os teus braços, a tua mão, quando eu estou caída e me levantar Senhor. Muito obrigada, por restituir as minhas forças, as forças que eu tanto preciso para continuar caminhando. Forças que eu preciso Senhor, para me levantar. Obrigada por me devolver dignidade e mais uma vez me chamar de filha. Obrigada por atrair, atrair sobre mim, derramar sobre mim o teu amor e me colocar de pé. Cura o meu coração, cura os nossos corações de todas as feridas que o pecado deixou. É bem verdade Senhor, que essas feridas ainda nos machucam e acabam nos afastando de ti e das pessoas. É por isso que nós queremos e pedimos, cura as feridas do nosso coração. Coloca novas vestes, coloca novas vestes Senhor, dá-me a roupa nova, a roupa limpa, por causa desse retorno. Porque eu quero voltar e sempre voltar para os teus braços. Me envolve com teu amor Senhor. Restituirei Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei Tuas forças A mim E te darei Novas vestes Filho amado E te levantarei E te levantarei Cantarei E te levantarei Neste momento Neste momento Sua presença É real E meu Viver Entregue Tua vida E teus Problemas Fale com Deus Deus Ele vai Tem calculator Sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos teus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor Vem a alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento É Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos teus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo No mundo a vez de ter muitas aflições Disse o Senhor Mas coragem Eu venci o mundo Aflições Tormentos Sofrimento Cruz Todas essas realidades Fazem parte Do seguimento de Cristo Quem quer ser meu discípulo Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz E venha Sofrimento faz parte As angústias Próprias dessa vida Fazem parte Da nossa caminhada com Deus Mas obrigada Senhor Porque o Senhor Não nos deixa sozinhos O Senhor não permite O Senhor não deixa Que caminhemos sozinhos Em nenhuma das situações Que estamos passando O Senhor se faz presente Porque assim o Senhor prometeu Que estaria conosco Todos os dias Até o fim dos tempos São palavras bíblicas São passagens É a Tua palavra Senhor Que agora Entra de cheio Na nossa realidade No real do nosso viver E nós Te louvamos Pela Tua presença Real Senhor Em cada uma dessas situações De doença De doença De traição De humilhação De tormentas De tragédias De perdas O Senhor está conosco Ainda que venha A noite traiçoeira A noite escura Os vales tenebrosos Os vales de lágrimas O Senhor está comigo E me ensina A dar sentido A todo este sofrimento Não chorar Não chorar por chorar Sofrer por sofrer Mas ofertar As lágrimas E os sofrimentos As dores Por aqueles que sofrem Muito mais que nós Mas também para completar Em Vós Senhor Todas as dores Pelas quais passaste Por causa de cada um de nós Nós queremos aqui Senhor Oferecer Entregar Dores Problemas Sofrimentos Esperar de Ti Toda a graça Toda a força necessária Para superar Suportar E atravessar Todo este momento Com a Tua graça E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Sorrindo De madrugada me levanto pra orar Sinto alguém pertinho de mim estar E esse alguém eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo que veio me socorrer E esse alguém eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo que veio me socorrer Ouço tua voz bem pertinho de mim Dizendo pede o que quiseres Que eu estou aqui E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus Ao levantar eu me sinto reforçada Sinto mais forças pra seguir minha jornada Em minha lâmpada Mais uma gota pingou Do olho santo do Senhor Para mim hoje Ouço tua voz bem pertinho de mim Dizendo pede o que quiseres Que eu estou aqui Que eu estou aqui E ao sentir eu comecei a chorar E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus Ouço tua voz bem pertinho de mim Dizendo pede o que quiseres Dizendo pede o que quiseres Que eu estou aqui E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus Amém 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 Amém. Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Mulher revestida de luz que vem de Deus Brilhante mais que o sol e as estrelas lá do céu Luz que ilumina os caminhos do povo de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Raio dourado que adorna o trono de Deus Tu és toda cheia de luz Ó linda luz, mãe de Jesus Luz que reflete os encantos dos olhos de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, estrela do céu Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda Do reino de Deus Não sei quantos aqui no auditório tem promessas de Deus na sua vida E quem está nos ouvindo tem promessas Mas entenda o tempo de Deus O tempo de Deus é pra preparar você pra receber a promessa Então vamos cantar juntos essa canção Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Declare aí, ele diga Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos estão em mim, Senhor Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim Seus ouvidos estão sensíveis E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Ele está perto de você, querido És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Eu sei Sim, eu sei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai Posso enfrentar o que for Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está nas mãos Eu creio Eu creio Eu creio Meus olhos vão ver o impossível acontecer Eu creio Vai acontecer na tua vida Declare Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai Eu sei que vai Eu sei que vai Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Deus que não é homem pra mentir 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 As margens do Jordão João batizava o povo Dizendo que Deus viria instaurar o reino novo Dizendo que Deus viria instaurar o reino novo Às vezes João se zangava com os duros de coração Dizendo que já estava muito perto a salvação Dizendo que já estava muito perto a salvação Viva João batista, viva o precursor Porque João batista anunciava o salvador Porque João batista anunciava o salvador Quem serás tu, criatura bela Que encheu meu quarto com tua luz O teu olhar me trouxe a paz Tua presença me refaz Eu sou o anjo Gabriel Venho em nome do Senhor Darás a luz ao salvador Serás a mãe do Emmanuel Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? A tanta graça está diante de ti E o céu inteiro espera por teu sim Não temas, doce anjo do Senhor Escuta o que agora eu vou falar Sorri e vai ao céu anunciar Sim, eu serei a mãe do Salvador Ave Maria Quanta alegria O céu se encheu de luz Pois vai nascer Jesus Santa Maria Deus escolheu-te bem E todos os anjos Cantam amém E todos os anjos Cantam amém O Espírito de Deus está Neste lugar O Espírito de Deus se move Neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está O Espírito de Deus está Neste lugar O Espírito de Deus se move Neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está Está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus, Espírito, move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Deus, Espírito, move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Deus, Espírito, move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Deus, Espírito, move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca-se a mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim 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 Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Perto quero estar Junto aos Teus pés Pois prazer maior não há Que me render e Te adorar Tudo que há em mim Tudo que há em mim Quero Te ofertar Mas ainda é pouco que eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a Ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a Ti, Jesus Perto quero estar Junto aos Teus pés Pois prazer maior não há Que me render e Te adorar Tudo que há em mim Quero Te ofertar Mas ainda é pouco que eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a Ti, Jesus Te louvarei 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 Não importam as circunstâncias Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Somente a Ti, Jesus 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 Muitas pedras surgem pelo caminho Mas em casa alguém feliz te espera Pra te amar Não, não deixe que a fraqueza tire a tua visão Que um desejo engana o teu coração Só Deus não é ilusão E se por agrado a dor chegar ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Mas não há nada como pular Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre está Tua família Tua família Nossa 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 Tua família 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 Quero te louvar Te engrandecer E proclamar tua vitória em mim Ser todo teu É o meu prazer Te seguirei aonde fores, Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Da minha alegria Não vou mais tirar os meus olhos de ti Vou me apaixonar Outra vez Que o meu viver, Senhor Seja para te agradar Nada mais vai ocupar Meu coração Não vou mais tirar os meus olhos de ti Vou me apaixonar Vou me apaixonar E ocupar meu coração Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Quero que sejas o centro, Senhor Da minha vida ú a minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Confiarei nessa voz que não se impõe, mas que ouço bem cá dentro, no silêncio a segredar. Confiarei em ter mil outras vozes, ou vão muito mais velozes, para me fazer parar. E avançarei, avançarei no meu caminho, agora eu sei, que tu comigo vens também. Confiarei em ter mil outras vozes, ou vão muito mais velozes, para me fazer parar. Confiarei em ter mil outras vozes, ou vão muito mais velozes, ou vão muito mais velozes, para me fazer parar. E avançarei em ter mil outras vozes, ou vão muito mais velozes, ou vão muito mais velozes. Confiarei em ter mil outras vozes, ou vão muito mais velozes, ou vão muito mais velozes, ou vão muito mais velozes. Confiarei em ter mil outras vozes, ou vão muito mais velozes, ou vão muito mais velozes, ou vão muito mais velozes. Confiarei em ter mil outras vozes, ou vão muito mais velozes, ou vão muito mais velozes. Sem tempo avançarás O Senhor é meu pastor Sei que nada te verá Ele virá o meu andar Sem tempo avançarás Confiarei que o meu desesperado me levas E o teu olhar sossegas A bênção do meu olhar Confiarei a frescura das tuas fontes Deixar minha vida cheia Minha taça a transbordar E avançarei, avançarei O teu caminho Agora eu sei Que tu comigo veste a mar Aonde fores a disparar Em que avançarás O Senhor é meu pastor Sei que nada te verá Ele virá o meu andar Sei que nada te verá Ele virá o meu andar Sei que nada te verá Ele virá o meu andar Sei que nada te verá Sei que nada te verá Sei que nada te verá Ele virá o meu andar Maria Vivia em oração Maria Provada no sofrimento Maria Guardava no coração Maria Pra Jesus um alento Oh Maria Ensina-me a ser assim Como filha Como filha Em Deus tudo esperar Mãe querida Vem comigo caminhar Maria Oh Maria Maria Roga Jesus Maria Que os pastorinhos ensinam Maria Que os pastorinhos ensinam Maria Maria Ensina-me a ser assim Como filha Como filha Em Deus Mãe querida Mãe querida Mãe querida Mãe querida Amém Quintões Mãe querida É Quintão Paraác Oh, minha senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável mãe. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade, mostra-me. Como coisa e propriedade, força-me. Oh, minha senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável mãe. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade, força-me. Como coisa e propriedade, força-me. Não quero interromper O teu silêncio, ó pai, mas é só morando Que eu encontro paz, o vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho, buscando a direção Descanso em minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar O barulho do mar Vem pra me confundir Ó pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixo esse ar aqui Viver na superfície Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu óculos e gênio Senhor, sem sua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 Te chamam de Deus Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor Te chamam de Deus e de Senhor E eu me atrevo a te chamar E eu me atrevo a te chamar De meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor Iê joar E eu me atrevo a te chamar Tão lindo Sim, Senhor, Tu és lindo Tu és maravilhoso Tu és grande, ó meu Deus Tu és poderoso Estás acima dos nossos problemas Estás acima dos nossos pecados Das nossas misérias Da nossa pequenez Da nossa pobreza Tu estás acima de tudo isso, Senhor Teu nome é lindo Teu nome é maravilhoso Tem poder de cura, de libertação De salvação Sim, Tu és o nosso salvador O nosso libertador O nosso único Senhor Cantando assim, nós declaramos Que Tu és o único Senhor das nossas vidas Declaramos que Tu és o Senhor Da nossa família Declaramos que Tu és o Senhor Do nosso estado de vida Do nosso profissional De tudo aquilo que nos cerca De tudo aquilo que nos envolve Tu és o Senhor do Brasil Das nações Tu és o Senhor de tudo Estás acima de tudo Submetemos a nossa vontade Tudo o que somos E o que temos Ó Teu Senhor E cantamos E cantamos Com um coração cheio de alegria E de louvor Engrandecendo-te, ó Deus Porque Tu és lindo Tu és lindo E Exuá E Exuá Oh, Tu és tão lindo Tu és tão lindo Tu és maravilhoso Tu és poderoso Oh, Tu és tão lindo Oh, Tu és tão lindo Música Se eu pudesse eu queria ir ao mar Pra saber as profundezas que ele tem Eu queria ir ao espaço pra saber que altura tem Da terra até chegar aos altos céus Eu queria passear lá em Naí E passar os dias em Jerusalém Mas estes pensamentos podem ser em vão O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando sinto vontade de voar Voar, voar, voar Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando sinto vontade de voar Voar, 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 voar Voar, voar, voar Voar, 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 voar E passar os dias em Jerusalém Mas estes pensamentos podem ser em vão O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando sinto vontade de voar Voar, 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 voar Voar, voar, voar Eu quero voar, Senhor Mais perto, mais perto, mais perto Eu quero estar de ti, oh Pai Voar, mais perto, mais perto Voar, mais perto eu quero estar de ti, oh Pai Voar, mais perto eu quero estar de ti, oh Pai Voar, mais perto eu quero estar de ti, oh Pai Voar, mais perto eu quero estar de ti, oh Pai Voar, mais perto eu quero estar de ti, oh Pai Voar, mais perto eu quero estar de ti, oh Pai Amém. Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me sentia 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 Ela pra você, Jesus Essa casa, sua casa, nós deixamos Ela pra você, Jesus Essa casa, sua casa, nós deixamos Ela pra você, Jesus O meu combustível Pra continuar Jesus é a cámaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado E não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado E não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desisti Se eu não desisti O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá chorando em mim Porque se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme, não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Não chore Quem cuida de você Quem cuida de você Não dorme, não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Vem me visitar Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Vem me visitar Hoje aqui Quero conhecer Quero conhecer Mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo 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 Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder Faz meu coração Arder de novo Fazendo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Algo novo Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Incendeia Incendeia Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Incendeia 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 Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como foco Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo o medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de novo Aleluia Glória a Deus Pai Me dá disposição Para aprender De Ti Me dá disposição Para mergulhar No mar No mar da oração Mais uma Mais uma Pai Eu quero ser levado Por Tua direção Ouvir Tua palavra E entender E entender Com Suprema Exatidão O que quer De mim Eu não Eu não vim aqui Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Renovo O que eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo Renovo O que eu quero é renovo Pra ter o brilho no rosto De novo Aleluia Levante as suas mãos pra adorar aí Errava sobre nós o teu renovo Aí onde você estiver Deixa tocar o meu Senhor Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti Toca-me Toca-me Deixa o Senhor Toca-me Nem mais um passo darei Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nem mais um passo darei Nem mais um passo darei Tem mais um passo darei Nem mais um passo darei Que visitas Nem mais um passo darei Te amarei Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colhou todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar. Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colhou todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não é hora te parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir. Quando tudo lhe voltar, esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Tempo para o mar alto. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não é hora da tua vergonha, eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Amém. 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 Tu és minha luz. Tu és a minha luz. A minha salvação. E a Ti me renderei. Só a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Amém. Amém. Tu és santo. Tu és santo, ó Senhor. Amém. 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 O destino de louvor. Só em Ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei. Pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás. Do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás Aleluia Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que em vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Vem Jesus Vem Jesus Maranata Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Vem Jesus Vem Jesus Jérga Vem Jesus Não HTTP Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso, a vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Aos Teus pés me rendo Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso, a vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti Eu confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Eu quero ver Vem Quero ir mais fundo Quero ir mais perto Onde eu Te encontro Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu quero ver Tudo o que eu mais quero Eu Te ver Vem voa com Tua glória E poder Ele é a Tua voz Ele é a Tua voz Essa noite Tudo o que eu mais quero Eu Te ver Vem voa com Tua glória E poder Tua majestade É real Ele é a Tua voz Ele é a Tua voz Diga Tudo o que eu mais quero Tua majestade É real Tua voz Ego em meu ser Tudo o que eu mais quero Te ver Vem voa com Tua glória E poder Tua majestade É real Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés E eu tô Pois a Tua glória Eu quero Eu Te quero Eu Te quero Eu Te quero em todo mundo Eu Te amo em todo mundo Eu Te amo Eu Te amo Eu Te amo Me leva Me leva Me leva Tudo o que eu mais quero Eu Te ver Vem voa com Tua glória E poder Tua majestade Tua majestade É real Tua voz Ego em meu ser Diga Tudo o que eu mais quero Te ver Me leva Uma com Tua glória Tua majestade Tua majestade É real Nos envolvam Nos envolvam Tudo o que eu mais quero Tudo o que eu desejo Tudo o que eu desejo Vem de Ti Está em Ti Tua majestade 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 Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Te queremos outra vez Vem, vem, vem Vem sobre nós Vem sobre nós outra vez Vem e enche-nos Vem e enche-nos Vem e enche-nos Vem e enche-nos Vem, Espírito Deus O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar Você pode até cair, mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus Pode acreditar, Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar Você pode até cair, mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender Vou me entregar, vou confiar No amor de Jesus No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente 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 Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Restituirei Tuas forças Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Filho amado Eu te levantarei, filho amado, filho querido, restituirei tuas forças e te atrairei a mim. E te darei novas vestes, filho amado, restituirei tuas forças e te atrairei a mim. E te darei novas vestes, filho amado. E te darei novas vestes, filho amado. De receber o teu amor, a tua misericórdia, o teu perdão. Pelo contrário, é o meu pecado que atrai sobre mim, Senhor, a tua misericórdia, o teu amor, os teus cuidados. Obrigada, meu Deus, por me chamar de filha e não olhar para as minhas fragilidades, para as minhas fraquezas, para as minhas quedas. Obrigada, Senhor, por estender os teus braços, a tua mão, quando eu estou caída e me levantar, Senhor. Muito obrigada por restituir as minhas forças, as forças que eu tanto preciso para continuar caminhando. Forças que eu preciso, Senhor, para me levantar. Obrigada por me devolver dignidade e mais uma vez me chamar de filha. Obrigada por atrair, atrair sobre mim, derramar sobre mim o teu amor e me colocar de pé. Cura o meu coração, cura os nossos corações de todas as feridas que o pecado deixou. É bem verdade, Senhor, que essas feridas ainda nos machucam e acabam nos afastando de ti e das pessoas. É por isso que nós queremos e pedimos cura as feridas do nosso coração. Coloca novas vestes. Coloca novas vestes, Senhor. Dá-me a roupa nova, a roupa limpa, por causa desse retorno, porque eu quero voltar e sempre voltar para os teus braços. Me envolve com o teu amor, Senhor. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, Filho amado. E te levarei novas vestes, Filho amado. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Deus está aqui, neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. E Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos teus tormentos. E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, o mundo pode até fazer você chorar. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor, vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, o mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Do seguimento de Cristo. Quem quer ser meu discípulo, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e venha. O sofrimento faz parte. As angústias próprias dessa vida fazem parte da nossa caminhada com Deus. Mas obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa sozinhos. O Senhor não permite, o Senhor não deixa que caminhemos sozinhos em nenhuma das situações que estamos passando. O Senhor se faz presente, porque assim o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. São palavras bíblicas, são passagens, é a Tua palavra, Senhor, que agora entra de cheio na nossa realidade, no real do nosso viver. E nós te louvamos pela Tua presença real, Senhor, em cada uma dessas situações. De doença, de traição, de humilhação, de tormentas, de tragédias, de perdas, o Senhor está conosco. Ainda que venha a noite traiçoeira, a noite escura, os vales tenebrosos, os vales de lágrimas, o Senhor está comigo. E me ensina a dar sentido a todo este sofrimento. Não chorar por chorar, sofrer por sofrer, mas ofertar as lágrimas e os sofrimentos, as dores por aqueles que sofrem muito mais que nós. Mas também para completar em Vós, Senhor, todas as dores pelas quais passaste por causa de cada um de nós. Nós queremos aqui, Senhor, oferecer, entregar dores, problemas, sofrimentos e esperar de Ti toda a graça, toda a força necessária para superar, suportar e atravessar todo este momento com a Tua graça. E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. De madrugada me levanto pra orar. Sinto alguém pertinho de mim estar, e esse alguém eu posso reconhecer, é o meu verdadeiro amigo que veio me socorrer. E esse alguém eu posso reconhecer, é o meu verdadeiro amigo que veio me socorrer. Ouço tua voz bem pertinho de mim, dizendo, pede o que quiseres, que eu estou aqui. E ao sentir, eu comecei a chorar, em línguas estranhas falar. Sinto o poder de Deus, e ao sentir, eu comecei a chorar, em línguas estranhas falar. Sinto o poder de Deus. Ao levantar, eu me sinto reforçada, sinto mais forças, pra seguir minha jornada. Em minha lâmpada, mais uma gota pingou, do olho santo do Senhor, para me ungir. Em minha lâmpada, mais uma gota pingou, do olho santo do Senhor, para me ungir. Ouço tua voz bem pertinho de mim, dizendo, pede o que quiseres, que eu estou aqui. E ao sentir, eu comecei a chorar, em línguas estranhas falar. Sinto o poder de Deus. Ouço tua voz bem pertinho de mim, dizendo, pede o que quiseres, que eu estou aqui. E ao sentir, eu comecei a chorar, em línguas estranhas falar. Sinto o poder de Deus. E ao sentir, eu comecei a chorar, em línguas estranhas falar. Sinto o poder de Deus. E ao sentir, eu comecei a chorar. Maria, estrela do céu, mãe de Jesus. Maria, estrela do céu, mulher revestida de luz, que vem de Deus. Brilhante mais que o sol, e as estrelas lá do céu. Luz que ilumina os caminhos do povo de Deus. Maria, estrela do céu, arco-íris da nova aliança com Deus. Maria, estrela do céu, e a estrela mais linda do reino de Deus. Maria, estrela do céu, e a estrela mais linda do reino de Deus. Maria, estrela do céu, mãe de Jesus. Maria, estrela do céu, e a estrela mais linda do céu, e a estrela mais linda do céu. Maria, estrela mais linda do céu, e a estrela mais linda do céu. Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Não sei quantos aqui no auditório tem promessas de Deus na sua vida E quem está nos ouvindo tem promessas Mas entenda o tempo de Deus O tempo de Deus é pra preparar você pra receber a promessa Então vamos cantar juntos essa canção Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel É clara aí, ele diga Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos estão em mim, Senhor Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim Seus ouvidos estão sensíveis E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Ele está perto de você, querido És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Eu sei Sim, eu sei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar Posso enfrentar o que for Declare Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança Minha esperança está Nas mãos Eu creio Meus olhos vão ver o impossível Acontecer Eu creio Vai acontecer na tua vida Declarei Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu sei quem vai se cumprir Eu sei quem vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu sei quem vai se cumprir Eu sei quem vai se cumprir Um dia na Galileia, um homem chamado João Falava com ternura de amor aos seus irmãos Falava com ternura de amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia a paz que ele trazia Fazei penitência, sempre, sempre João dizia Fazei penitência, sempre, sempre João dizia Viva João Batista, viva o precursor Porque João Batista anunciava o Salvador Porque João Batista anunciava o Salvador As margens do Jordão, João batizava o povo Dizendo que Deus viria instaurar o reino novo Dizendo que Deus viria instaurar o reino novo As vezes João se zangava com os duros de coração Dizendo que já estava muito perto a salvação Dizendo que já estava muito perto a salvação Viva João Batista, viva o precursor Porque João Batista anunciava o Salvador Porque João Batista anunciava o Salvador Quem serás tu, criatura bela Que encheu meu quarto com tua luz O teu olhar me trouxe a paz Tua presença me refaz Eu sou o anjo Gabriel Venho em nome do Senhor Darás a luz ao Salvador Serás a mãe do Emmanuel Por que teus lábios temem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? A tanta graça está diante de ti E o céu inteiro espera por teu sim Não temas, doce anjo do Senhor Escuta, doce anjo do Senhor Escuta o que agora eu vou falar Sorri e vai ao céu anunciar Sim, eu serei a mãe do Salvador Ave Maria Ave Maria Quanta alegria Quanta alegria O céu se encheu de luz Pois vai nascer Jesus Santa Maria Deus escolheu-te bem E todos os anjos Cantam amém E todos os anjos Cantam amém O Espírito de Deus está Neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para guiar o Espírito de Deus, está aqui Move-te em mim, move-te em mim Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito de Deus, está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito de Deus, está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Amém. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que vê. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti Jesus, perto quero estar, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti Jesus, te louvarei. Somente a ti Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti Jesus, somente a ti Jesus. Meu bom. Amém. Sauda. Avi censurá-se dela compisan. Hátka médica. Pos Wild. G cuff predicted. Poijão. Percebe e entende que os melhores amigos São aqueles que estão em casa Esperando por ti Acredita nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão por perto Pois só sabem te amar E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Pois não há nada como pular Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família Tua família volta pra ela Tua família volta pra ela Muitas pedras surgem pelo caminho Mas em casa E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Tua família volta pra ela Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Tua família te ama e te espera Tua família Tua família Tua família Nossa 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 Quero te louvar Te engrandecer E proclamar tua vitória em mim Ser todo teu É o meu prazer Te seguirei aonde fores, Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Não vou mais tirar os meus olhos de ti Vou me apaixonar Outra vez Que o meu viver, Senhor Seja para te agradar Nada mais vai ocupar Meu coração Não vou mais tirar os meus olhos de ti Vou me apaixonar Vou me apaixonar Vou me apaixonar O meu coração Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Não quero tirar os meus olhos de ti Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Tu és o centro, Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Da minha vida Amém. Confiarei nessa voz que não se pôs, mas que ouço bem cá dentro, no silêncio a segredar. Confiarei em ter mil outras vozes, voam muito mais velozes, para me fazer parar. E avançarei, avançarei no teu caminho, agora eu sei, que tu comigo vens também. Aonde forças estarás, em ti avançarás. Aonde forças estarás, em ti avançarás. Aonde forças estarás, em ti avançarás. Confiarei na tua mão que não me prende, mas que aceita cada passo do caminho que eu fizer. Confiarei em que o dia escureça, não há mal que me aconteça, se contigo eu estiver. E avançarei, avançarei no teu caminho, agora eu sei, que tu comigo vens também. Aonde forças estarás, em ti avançarás. 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 E avançarás, em ti avançarás. Aonde forças estarás, 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 em ti avançarás. Que tu comigo veste a mar Aonde fores a disparar Em ti avançarai O Senhor é meu pastor Saí que dá-la que me dá E o que eu me dá Saí que dá-la que me dá Em ti avançarai O Senhor é meu pastor Saí que dá-la que me dá E o que eu me dá Saí que dá-la que me dá Em ti avançarai Maria Maria Vivia em oração Maria Provada no sofrimento Maria Guardava no coração Maria Pra Jesus um alento Oh Maria Ensina-me a ser assim Como filha Em Deus tudo esperar Mãe querida Vem comigo Vem comigo Se rebelou Maria Por nós ofereceu Maria Que os pastorinhos ensinam Maria Que em Fátima Que em Fátima aparecer Mãe querida Mãe querida Mãe querida Vem comigo Caminhar Oh Maria Maria Roga Jesus Por mim Oh Maria Ensina-me a ser assim Como filha Em Deus tudo esperar Mãe querida Mãe querida Mãe querida Vem comigo Vem comigo Caminhar Oh Maria Roga Jesus Por mim Mãe querida Oh Maria Oh, minha senhora E também minha mãe Eu me ofereço inteiramente todo a vós E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou o meu coração Consagro a vós, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo que sou, desejo que a vós pertença Incomparável mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade Vossa mãe Como coisa e propriedade Força mãe Oh, minha senhora E também minha mãe Eu me ofereço inteiramente todo a vós E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou o meu coração Consagro a vós, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo que sou, desejo que a vós pertença Incomparável mãe Guardai-me, guardai-me Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade Vossa mãe Como coisa e propriedade Força mãe Força mãe Força mãe Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é sorando que eu encontro paz O vento da aflição, quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho, buscando a direção Descanso em minha alma e acalme a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Que morrer por não te adorar O seu óculos e gênio Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando O vento está soprando, mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração 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 Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor E eu me atrevo a te chamar E eu me atrevo a te chamar Tu és Tão lindo Que eu nem sei me expressar E eu me atrevo a te chamar E eu me atrevo a te chamar Tão lindo Tão lindo Tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor Oh, 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 oh Tu és tão lindo Sim, Senhor, Tu és lindo Tu és maravilhoso Tu és grande, ó meu Deus Tu és poderoso Estás acima dos nossos problemas Estás acima dos nossos pecados Das nossas misérias Da nossa pequenez Da nossa pobreza Tu estás acima de tudo isso, Senhor Teu nome é lindo Teu nome é maravilhoso Tem poder de cura, de libertação De salvação Sim, Tu és o nosso salvador O nosso libertador O nosso único Senhor Cantando assim, nós declaramos Que Tu és o único Senhor das nossas vidas Declaramos que Tu és o Senhor Da nossa família Declaramos que Tu és o Senhor Do nosso estado de vida Do nosso profissional De tudo aquilo que nos cerca De tudo aquilo que nos envolve Tu és o Senhor do Brasil Das nações Tu és o Senhor de tudo Estás acima de tudo Estás acima de tudo Submetemos a nossa vontade Tudo o que somos E o que temos E cantamos com o coração cheio de alegria De louvor Engrandecendo-te, ó Deus Porque Tu és lindo Tu és lindo E Exuá, 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 Exuá Tu és, Exuá, Exuá Tão lindo Que eu nem sei me expressar Exuá, Exuá, Tu és, Exuá Tu és tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo, Senhor Tu és tão lindo És maravilhoso Tu és poderoso, Senhor Que eu nem sei me expressar Se pudesse eu queria ir ao mar Pra saber as profundezas que Ele tem Eu queria ir ao espaço Pra saber que altura tem Da terra até chegar aos altos céus Eu queria passear lá em Naim E passar uns dias em Jerusalém Mas estes pensamentos podem ser em vão Eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em Suas mãos Imagine como deve ser Imagine como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele Quando nele estou pensando Sigo vontade de voar Voar, 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 Voar Voar, Voar, Voar Eu queria passear lá em Naim E passar uns dias em Jerusalém 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 Quando nele Quando nele Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, voar, voar Voar, voar, voar Voar, voar, voar Eu quero voar, Senhor Nós perto, nós perto Eu quero estar de Ti, ó Pai Voar, voar Nas asas do coração Voar E voar o teu trono, Senhor Você é bem-vinda aqui A casa é sua Pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sobre o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Jesus Ela pra você O combustível Pra continuar Jesus é a camare O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui Comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo Tão complicado, pai Tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo Fica aqui comigo Fica aqui comigo E não sai mais Meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Nem era pra você tá aqui E você não dormindo E você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Não chore Quem cuida de você Quem cuida de você Não dorme Não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te falar Deus mandou te falar Vem me visitar Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia 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 Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo o Nemo desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de novo Glória a Deus Pai Me dá disposição Para aprender De ti Me dá disposição Pra mergulhar No mar da oração Mais uma vez Eu quero ser levado Por tua direção Ouvir tua palavra E entender Com suprema Exatidão O que quer De mim Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Eu não vim aqui Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Renovo O que eu quero É renovo Pra te sentir De novo De novo Renovo Diga isso O que eu quero É renovo Pra ter um brilho No rosto De novo Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Renovo Diga isso O que eu quero É renovo Pra te sentir De novo De novo Renovo O que eu quero É renovo Pra ter um brilho No rosto De novo De novo Aleluia Levante as suas mãos Pra adorar aí Renova sobre nós O teu renovo Aí O de vocês se vê Eu já tô caro pelo Senhor Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti Toca-me Toca-me Em mais um passo darei Nada farei Sem ti Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei Nada farei Sem ti Em mais um passo darei Em menos um passo darei Em menos um passo darei O que eu quero é novo Pra te sentir de novo De novo Resolve O que eu quero é novo Pra ter o rio no rosto De novo Amanhecer Eu nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidido largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei, é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Quem mandou você parar A tempo pra tudo Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou te me dar Quem mandou marcar a rede Quem mandou você parar Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Tu és a minha luz, a minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és minha luz Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Só a Ti me renderei Se ao Teu lado estou seguro em Tuas mãos Se ao Teu lado estou seguro em Tuas mãos Santo, ó Senhor Santo, ó Senhor Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Vem Senhor Jesus Vem Jesus Maranata 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 Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Maranata Vem Jesus Vem Jesus Vitória pertama Evidence Vem Jesus Gordo Vem Jesus I тур Vem Jesus Amém. 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 Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero ir mais perto, onde eu te encontro. Pai, eu amo a sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti. Eu confio em ti, eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. Quero ir mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero te ver. Tudo que eu mais quero te ver. Me envolva com tua glória. Tua majestade é real. 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 Deus, eu te quero, eu te quero em todo corpo, eu te amo em todo corpo, eu te amo, te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com Tua glória e poder, Tua majestade é real, Tua força e cor em meu ser. Diga, tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com Tua glória e poder, Tua majestade é real. Nos envolva, nos envolva, tudo que eu mais quero, tudo que eu desejo, tudo que eu desejo, vem de Ti, estou em Ti. Eu navegarei no oceano. No oceano do Espírito Espírito Espírito, Espírito 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 Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu sem nenhuma explicação Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pedecastis E enche-me de novo Vem Espírito, Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pedecastis E enche-me de novo Vem Espírito Te queremos outra vez Vem, vem, vem Vem sobre nós Vem sobre nós outra vez Outra vez Vem e enche-nos Vem e enche-nos Sobre Espírito Vem e enche-nos O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Eu quero hoje Eu quero hoje Eu quero hoje Audiojungle 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 Audio voted Audiojungle